Em entrevista ao vivo de uma hora na sede da AGERT, Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão, o governador José Ivo Sartori falou nesta terça-feira de temas de interesse de todas as regiões do Estado. Ao saudá-los dizer que é um momento para mim importante, porque a AGERT, eu repito sempre que converso sobre isso, em 1998 eu fui presidente da Assembleia e a AGERT foi quem ajudou muito para a gente distribuir aquilo pouco que tinha de informação. Saúde, educação, segurança, finanças públicas e investimentos da Corsã, CE e do setor privado dominaram a pauta do programa apresentado pelo presidente da AGERT, Roberto Servo Melão, e pelo vice, Pedro Edir Farias, com perguntas de rádios do interior do Estado. Mas uma novidade é a recuperação de rodovias. E posso dizer tranquilamente que nesses quatro meses de governo, e cinco dias, nós temos aí em torno de 2 mil quilômetros de recuperação de rodovias no Rio Grande do Sul, por asfalto. E assim, eu acho que o